Em situação de rua, já vou ao vivo com a Laís, tá? O Parra, eu acho que a solução é tirar a pessoa de rua. Se for usuário, tratar, colocar pra trabalhar. Senão, não adianta tirar da rua e ficar sem tratamento. E não ter ajuda pra arrumar um emprego, porque sozinhos eles não conseguem sair dessa situação. O Parra, cuida, viu? Pra não aumentar essas barracas no centro, hein? Senão vai ficar feio, vai ficar horrível. Boa tarde, Parra. Que tristeza ver o que tá acontecendo, hein? Aqui também, Indian Trail, na Carolina do Norte. Também tem moradores de rua e muitos drogados. Uma tristeza. Obrigado pelo recado. A Cassia Luz, lá dos Estados Unidos, tá acompanhando a gente. É um telefone diferente por aqui. Obrigado, viu, Cassia? A gente tem acompanhado nos Estados Unidos o que tá acontecendo. Em Los Angeles, por exemplo, o que tá acontecendo por lá. Em Nova York, o que tá acontecendo. Próprio em Paris, o que tá acontecendo. Não é um problema de Londrina, meus amigos. Longe disso. É um problema global, global o que tá acontecendo. O que nós precisamos, né, Cassia? É encontrar um bom exemplo que deu certo pra transformar aqui. Pra transformar aqui. Coloca pra mim, Laís. Ela está ao vivo lá na Higienópolis, onde começaram a mudar a cara do lugar que tava desse jeito, ó. Cheio de sujeira por lá. O que que tão fazendo por aí, Laís? Me conta. Pois é, Parra. Até é uma cena que chama atenção, porque de um lado a gente vai mostrar aí que aquele local que a gente, inclusive, já fez reportagem, foi alvo de reclamação dos moradores, agora tá sendo reformado. Eu tentei conversar aqui com o pessoal que tá trabalhando. Eles disseram que só tem o projeto, mas eles acham que vai ser uma loja de motos. Então, agora, com essa reforma, a gente percebe que é uma cena bem diferente do que a gente viu da outra vez, né? O pessoal reclamou bastante, tinha aqui, né, inclusive, o pessoal dormindo, tinham todos os mantimentos, comida, eles cozinhavam aqui. E quem é morador que passa por esse local, realmente acaba reclamando. Uma situação bastante complexa aqui em Londrina. E a gente percebe que agora a situação é bem diferente, justamente por causa dessa reforma. Com a reforma ali do lado de dentro, eles até tão colocando esses tapumes aqui. Ali, a calçada já foi limpa, justamente pra poder fazer essa reforma e esse local voltar a funcionar normalmente. Porque aqui, né, o fluxo é bastante intenso, é uma via bastante importante pra cidade de Londrina. E a gente viu que realmente tava bastante abandonado, muito lixo acumulado. E era uma cena que chamava muita atenção e causava bastante constrangimento. Agora, uma cena bem diferente. A Aline tá aqui desse lado aqui, ó. Ela tá com um pouco de vergonha, mas ela veio conversar comigo. Ô Aline, faz quanto tempo que você tá aí vendendo balas? Você é daqui de Londrina mesmo? Como é teu nome? Eu sou a Laís. Laís. Se fosse Thaís, você estaria espetacular. Ô Aline, eu vi você vendendo balas. É isso que você faz pra sobreviver? Toda vida. É. Você chegou a dormir aqui ou você dormiu em outros lugares? Eu não tenho vergonha, porque vergonha é bater na mãe e no pai por causa da mistura. Mas, como você perguntou, eu já dormi aqui, foi bem legal. Pois é. Aí agora a gente tá se deslocando de locais no locais. É. E você fica vendendo aqui? Eu vi que você passou no restaurante, você passou em outros locais. Você gosta de comprar doce? É, doce é bom. Você aproveita isso pra... Tem que cuidar bem. Aline, fala a verdade pra mim. É difícil ficar na rua? Por causa da chuva, sol, enfrentar o que você enfreia? Eu vou falar a franca da verdade. Eu vou falar a franca da verdade. A gente tem que sobreviver. Essa é a regra. Isso é isso. Obrigada, viu Aline. Eu acho que já matou tudo aqui, né Parra? Até me questionei se eu ia falar com a Aline, mas ela ficou aqui do lado. Ela falou que queria falar. E ela tem família aqui em Londrina. Até o Luciano tá me perguntando aqui, Parra. Ela me adiantou que ela é daqui de Londrina. Ela tem família. Ela já morou fora de Londrina. Acabou voltando. E tá nessa situação. Aí ela contou pra mim. Agora vocês ouviram, né? Que é difícil. Ela inclusive quer cantar música, Parra. Porque assim, né? Aline... Você gosta de aparecer mesmo, hein Aline? Eu vou aparecer. Olha. Eu vou bater a saudade. Olha aqui pra cima. Ei, você acredita que eu tenha até o... O microfone. Você tem família aqui em Londrina mesmo? Que mora aqui? Eu sou nativa daqui. Eu nasci... Você morou onde? Quando você ficou aqui fora daqui? Eu nasci e cresci no Marisa. Daí depois a gente foi em vários lugares. Aline, fala sério pra mim. Você tá cantando, vendendo bala. Mas me conta uma coisa. Você... É jornalista. Você. Se você pudesse... Se você tivesse uma... Ó, mas me conta uma coisa. Se você tivesse oportunidade de sair da rua, você gostaria? Ou você prefere ficar na rua? Eu preferia ficar na calçada. Vendendo doce. Essa é a sua vida. Você falou que sobrevive, que é difícil, mas você prefere. Na verdade, eu só não roubo, não mato, não trafico e não me prostituo. O resto, eu trabalho. Trabalha vendendo bala? Vendo. E se eu estiver dentro de uma casa, arrumar minhas unhas, olha a porquedade. Você queria? Ou, com certeza, fazer uns bombons. Mudar de... Ó, pá, você pode perceber, né? Que ela fala que gosta de morar na rua, mas fala que tem que sobreviver. É uma pessoa que, assim, né? Tá vivendo aqui, mas sabe da dificuldade que é. Ela fez questão de falar com a gente. Inclusive, já dormiu. E cantar também, porque ela canta. Ela quer cantar. Pode voltar aí com você, parra, porque agora ela vai cantar. Beijo, beijo. Só não cortem. Beijo, minha querida. Gente, assim... É... Não é fácil. Eu fico pensando... A gente, assim, é lógico que tem... Parece engraçado por ela estar cantando com a gente. Eu não vou ridicularizar. De forma alguma. De forma alguma. Porque, coitada, você viu? Ela é dependente de álcool ou de algum outro tipo de droga. Eu fico pensando na família dela que está me assistindo agora. A família dela vem me falar assim... Poxa, ela está lá. Ela poderia estar aqui. O pai. A mãe. Que criou. Que gerou. De repente, se ela tem um filho. Se ela já teve um casamento. Imagina essas pessoas assistindo agora. E o balanço geral, meus amigos. Dá espaço para as pessoas falarem. Dá espaço para... Ela queria falar com a Alice. Falou, não deixa ela falar. Se ela quer falar, vamos falar. E você vai falar assim... Eu prefiro morar na rua. Então, não é simples a situação. Recebi uma mensagem aqui, por exemplo. Parra, a prefeitura deveria comprar um sítio produtivo, construir moradias para essas pessoas que têm interesse em se reerguer na vida, oferecer moradia, assistência médica, entre outras coisas, e produzir alimentos para creches e escolas municipais. Não é simples, meu amigo. Como é que você vai chegar para a pessoa e falar assim... Vem para cá. Qual que vai ser o poder de convencimento para a pessoa? Para a pessoa sair dessa situação. Ela, por exemplo, não quer. Ela falou, eu não roubo, eu não furto, eu não trafico e eu não me prostituo. Ela compra as balinhas dela, as paçoquinhas dela, vende no semáforo, consegue um dinheirinho e assim vai vivendo. Então, não é fácil. Gente, não é fácil. Olha, muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Parra, parabéns pela cobertura. Vocês são seres humanos. Vocês têm coração em ouvir as pessoas. Esse é o nosso papel, gente. Esse é o nosso papel. Não vou chegar ridicularizando uma pessoa que está cantando, que está empolgada, que está na televisão. De forma alguma. O buraco é cada vez mais embaixo, né? O Parra, eu conheço a Aline. Ela estudou no colégio Willi Davis. Que dó, Parra. Uma menina boa. Mas olha só o que a droga faz com a vida de uma pessoa. Muito triste. Está vendo? Tem gente que conhece. Da mesma forma que tem uma amiga... Eu não vou identificar seu nome, tá, minha querida? Da mesma forma que tem uma amiga assistindo, o pai e a mãe podem estar vendo também. E quantas vezes você não acha que o pai e a mãe tentaram tirar ela da rua? Eu tenho um amigo meu, que também não vou citar o nome. Ele morou quase 20 anos na Cracolândia, em São Paulo. E ele tem um filho que está há 7 ou 8 anos. Nessa vida ele não consegue tirar. E ele sabe muito bem o que é. Hoje ele trabalha na recuperação de jovens e de adultos que têm dependência química. Dá o testemunho de vida dele. Morou 18 anos na Cracolândia. Chegou a viver dentro de um bueiro. Perdeu todos os dentes. Fez de tudo que você possa imaginar. Se reergueu. E tem um filho que está há 7 anos nessa vida. Então imagina a dor no coração. De falar, poxa, eu sei a porcaria que você está vivendo hoje, cara. E não consegui tirar o filho. É o mesmo caso da Aline. E de tantos outros que estão por aí. Por isso que o Balanço Geral vai além. A gente não entrega para você simplesmente uma notícia atrás da outra. A gente vai além. A gente espera.